Presidente, colegas parlamentares, eu quero te fazer refletir sobre uma situação. Imagina o seguinte, o TikTok está rolando uma publicação e essa publicação no TikTok, a entidade autônoma de supervisão define que aquela publicação é ruim, que não gostou da publicação, porque a publicação chama o Lula de ladrão e a entidade autônoma fala que o Lula não é ladrão. E aí pede para excluir a publicação no TikTok. Só que o TikTok não tem sede no Brasil, o TikTok não tem base no Brasil. E o TikTok não responde à publicação e não responde à decisão do Alexandre Moraes ou à decisão da entidade autônoma de supervisão. Qual é o próximo passo? O próximo passo é que eles aplicam uma multa de um milhão por dia. E aí o TikTok não está nem aí com a multa, porque eles não têm base no Brasil, e eles não vão pagar a multa, eles estão nem aí. Pode dar multa de um milhão por dia, de dez milhões por dia, eles não vão pagar, não estão nem aí. Qual é o próximo passo? O próximo passo é a entidade autônoma de supervisão pedir aos provedores do Brasil para suspender a rede TikTok e nenhum canal de internet ter acesso ao TikTok. Essa é a decisão desse projeto. O PL 2630 dá o poder a uma entidade de supervisão até mesmo de bloquear o acesso à internet de qualquer rede social no país. Você lembra, pouco tempo atrás, que tinha uma decisão na justiça que bloqueava o WhatsApp de todo mundo no país? O WhatsApp ficou suspenso de funcionamento? E aí não tem lado, gente. Esse PL 2630 vai aplicar a censura em todo mundo. porque eu duvido qual é o deputado de esquerda que não usa o WhatsApp, qual é o deputado de esquerda que não usa o TikTok, qual é o cidadão brasileiro que, independente de sua ideologia política, se é de direita, se é de esquerda, que não usa uma ferramenta de WhatsApp, de TikTok, de rede social. Esse PL 2630 está criando uma superpoderosa entidade que vai dizer o que pode e o que não pode ser publicado nas redes sociais e, mais do que isso, terá o poder de suspender o funcionamento de uma rede social. Imagina se eles aplicam uma decisão ao Twitter e o Elon Musk fala que não vai cumprir a decisão. Aí esse PL 2630 dá o poder para essa entidade autônoma de supervisão de suspender o Twitter, barrar o Twitter no Brasil inteiro, proibir os provedores de dar acesso ao Twitter. Entenda a gravidade desse PL. É o PL da censura porque ele cria um mecanismo que vai censurar. Qual outro país que tem um projeto semelhante a esse? A China. A China tem censura de redes sociais. E o Lula, por diversas vezes, já disse que ele admira o Partido Comunista Chinês. O Lula falou que admirava o Partido Comunista Chinês porque lá tinha pulso forte, pulso firme, que lá mandava não usar a internet, não usava, que lá mandava bloquear a rede social, bloqueava. O Facebook não tem rede social na China. A China é um partido que toma conta do país, é ditadura. E lá existe a censura. E é isso que o PL 2630 faz no Brasil. Vai prejudicar todas as igrejas. As igrejas que fazem sua live, que faz sua pregação, faz sua mensagem. Vai lá ler um versículo da Bíblia na rede social. O versículo é de desagrado da própria entidade de supervisão autônoma. Que de autônoma não tem nada. Porque eles estão criando uma autarquia que vai ser nomeada o presidente da autarquia pelo presidente da república. Que na ocasião é o Lula. É o Lula que vai falar para o presidente da autarquia se vai poder ou não poder ter uma publicação. Então, por mais que a gente queira combater as fake news, por mais que a gente queira combater as publicações que são prejudiciais na internet, a gente tem que ter consciência, a gente tem que ter entendimento que a medida que se está tomando é uma medida extrema, uma medida extremista que provoca censura. Onde já se viu a gente criar ferramentas de censura no nosso país e ver a esquerda defendendo a criação dessas ferramentas não faz o menor sentido. Há um tempo atrás você viu um monte de artistas da esquerda brigando contra a censura, contra o Ministério da Verdade. E agora eu vejo eles mesmos criando um mecanismo de censura que no futuro pode ser usado para outro partido político. Imagina que outro partido político chegue ao poder e esse outro partido não goste da esquerda. Esse partido poderá usar esse mesmo instrumento para censurar a própria esquerda. Não faz sentido. Essa semana mesmo estava aqui o ministro dos Direitos Humanos discutindo aqui, querendo falar sobre o período do regime militar, falando que a censura do regime militar, que artistas brasileiros foram para fora do país por causa da censura. E agora chegamos aqui no Congresso querendo criar ferramentas de censura. Não faz sentido. O pessoal da esquerda gosta de vir aqui no tribuna, chamar Bolsonaro de genocida. Já existe decisão que fala que não é. Se continuar falando que é, é crime de fake news. Logo vai ter que ser censurado também. O pessoal da esquerda gosta de vir aqui falar que o Michel Temer cometeu um golpe na Dilma. Mas já foi constatado por diversas decisões judiciais. Não houve golpe, houve impeachment. Um processo devidamente ilegal. E aí a esquerda vem e grita golpe. Não vai poder falar isso. É fake news. E isso terá de ser censurado. Vocês estão criando uma lei, querendo criar uma lei que vai contra vocês mesmos. Não faz o menor sentido isso. Abram os olhos. Não sejam tapados. Não sejam ignorantes. Tenham o mínimo de observação da noção. E lutem pela liberdade. A liberdade está em jogo. Não podemos, a fim de interesse de TV Globo ou de outra emissora de TV, querer colocar a censura no Brasil. Não é o caminho. Peço socorro a que vocês tenham consciência e a população brasileira acorde. Olha só. Olha só. Direto. Toda semana tem alguém pedindo para a gente assinar uma frente parlamentar. Direto. A gente recebe convite para estar lá no evento da Frente Parlamentar do Agro, na FPA. Direto. A gente recebe convite para estar participando da Frente Evangélica, para estar participando da Frente do Comércio, para estar participando de todas essas frentes. O pessoal do agro, quando faz festa, faz uma grande festa. A Frente Parlamentar do Agro, uma grande festa. A Frente Parlamentar do Comércio, uma grande festa. Mas na hora que a gente precisa do apoio da FPA, no apoio da Frente Parlamentar do Comércio, no apoio das outras frentes parlamentares, para combater o PL da fake news, o PL da censura, o PL 2630, aonde que estão essas frentes? Sumiu. Cadê a FPA? Sumiu. Cadê a Frente do Comércio? Sumiu. Se continuar com essa postura dessas frentes parlamentares? Na hora que vier o projeto, que é de interesse da FPA, a FPA vai ver como que vai se comportar os deputados que foram perseguidos pela lei da censura. Porque se nós formos censurados no futuro, nós não estaremos aqui para defender a FPA. E é um recado já direto, porque chega de convidar a gente para almoço. Eu não quero almoço. O que eu quero é que a Frente Parlamentar do Agro, do Comércio e dos outros setores se comporte como de fato é uma frente. Oriente os seus deputados a ter coragem, posição, em defender uma matéria que é de verdade, que é matéria contra a censura, porque eu não vejo, eu não vejo aqui na Câmara, no plenário, nenhum desses deputados fujões da urna, nenhum desses deputados que fugiram da votação, vim aqui defender o agro. Quem defende é a gente que bota a cara. Quem defende o comércio é a gente que bota a cara. E agora? Cadê? Cadê a FPA? Cadê a Frente do Comércio? Quero deixar o recado dado bem claro. Ou se posicionem, ou não nos cobre posicionamento. Ou tomem vergonha e façam enfrentamento, ou não nos cobre o enfrentamento no futuro. Porque principalmente o agro é mais à direita. Principalmente o agro é mais perseguido pela mídia. E o agro que é perseguido pela mídia precisa do nosso apoio nas redes sociais. Então não a censura e vem para a batalha com a gente. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.